Qual é a importância dos bombeiros de Sardual para a comunidade de Sardualense? Os bombeiros municipais de Sardual, que fizeram este ano 69 anos de existência, desde o seu início, que fazem parte da comunidade de Sardualense. Inicialmente inseridos mesmo no meio da vila, junto à Igreja Matriz, outros tempos, outras disponibilidades, é verdade, com o menor efetivo de profissionais, mas toda a comunidade reconhece desde essa data a importância que o Corpo Bombeiros tem para a sua segurança. Somos reconhecidos, eu arrisco-me a dizer isso, somos reconhecidos pela nossa comunidade do Sardual como os agentes que tomam conta da sua segurança, que garantem o socorro sempre que o necessitam, quer seja na área da emergência pré-hospitalar, quer seja na área do combate aos incêndios rurais ou urbanos ou outra tipologia de incêndios, assim como também da parte dos acidentes rodoviários e outras tipologias de ocorrências. Nestes casos, sempre, a comunidade tem-nos apoiado, como disse, reconhece a importância destes homens e mulheres que todos os dias garantem a sua segurança. a partir deste momento sabemos que temos de continuar a dar sempre o máximo possível, sempre, 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 sempre. Agora, não sabemos, não sabemos o que é que o futuro nos vai trazer. O mundo está em alterações e nós, Corpo Bombeiros, nós, Bombeiros, temos que nos adaptar a essas alterações e continuar a prestar aquilo que é o nosso socorro a esta comunidade. Aquilo que eles necessitarem de nós, nós temos que cá estar sempre para os ajudar. E qual a importância do dia vestido de hoje para a Corpooração dos Bombeiros? Ao falarmos em 69 anos de idade, é verdade que estamos a celebrar todos aqueles que, desde o seu início, puderam ajudar naquela Constituição do Corpo Bombeiros. Foi aqueles que não podemos esquecer que, desde o início até agora, garantiram a existência desta casa, mas é verdade que todos os que agora cá estão, são eles que são o garante da segurança atual. E por isso também nos torna a nós e a mim como comandante e aos restantes elementos de comando, ao Pedro e ao Paulo, que comigo fazem parte do comando, vamos ter que garantir que todos estes homens e estas mulheres que atualmente cá estão, têm condições para desempenhar as suas funções, e hoje demos um passo importante com a alteração, por exemplo, do nosso uniforme, ficando ele igual àquele que foi adotado por todos os corpos de bombeiros detidos por autarquias locais, ou a uma uniformização. E depois, esta cerimónia também nos permite reconhecer o trabalho que eles fizeram ao longo destes anos. É verdade que nestes últimos dois anos, motivado pela pandemia, não tivemos oportunidade de celebrar o aniversário do Corpo Bombeiros, mas este ano vimos-nos na necessidade e obrigação moral de reconhecer a todos eles aquilo que eles têm feito nestes anos. Tivemos oportunidade de entregar configurações no âmbito da Liga dos Bombeiros Portugueses a todos os bombeiros que se enquadravam nestas celebrações, designadamente os 5 anos, 10 anos, 15, 20, 25 anos, 30 anos com a dedicação que tiveram, e também atribuir a duas pessoas, neste caso, à bombeira especialista Tereza Duarte e ao subchefe do quadro de honra, Vítor Moraes, que nestes últimos anos, e também motivado pela pandemia, agora acabaram por ter que passar a outra situação e ver-lhes reconhecida a carreira que tiveram no Corpo Bombeiros. De por fim, a própria Liga dos Bombeiros Portugueses acabou por condecorar pelo trabalho que o Presidente António Miguel Borges tem feito ao longo destes anos, naquilo que é o seu empenho em prol dos bombeiros e da proteção civil, quer a nível do Conselho Sardual, quer a nível da nossa região ou mesmo nacional. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.